Fala galera, aqui é o Fala de Teleblocks, no vídeo de hoje estamos aqui no Clique de Clique Simulator Pra revelar todos os códigos, mano, todos os códigos tops, todos os códigos secretos aqui desse jogo E galera, antes de começar o jogo, mano, a gente começa a iniciar esse jogo tops e os códigos Antes de começar tudo, mano, que eu já tomei frenético Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo postado, mano E compartilha, mano, aí Galera, eu quero agradecer a todo mundo que tá compartilhando aí, mano Tá ajudando muito a gente chegar aí aos 20 mil inscritos Estamos quase chegando aos 18 mil inscritos, mano Então já se inscreve aí pra gente bater logo a meta de 20 mil inscritos, mano Falta só 2k e 200 Então já se inscreve aí, galera, já se inscreve mesmo E a meta do like pra esse vídeo é 100 likes Então deixa o seu like aí pra bater essa meta, beleza, meu mano? Então vamos que vamos Galera, pra gente pegar um free patch Um free patch Um free patch Antes, 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 antes De começar os códigos, vamos aqui entrar primeiro no grupo Vamos apertar aqui em OK Vamos pro... Pronto, aqui galera, vocês vão entrar nesse grupo aqui, ó Abrir com o novo link Pan, se a gente tiver no celular Entra nesse grupo E aperta em entrar no grupo Beleza? Que aí a gente já vai ganhar algumas recompensas Que já vai dar um free patch Vai dar um patch de graça E vai dar o balde de recompensa Escolha a cabra Vai pedir pra eu escolher a cabra novamente E a gente entra no grupo Perfeito Entramos no grupo E vamos entrar no jogo aqui novamente Que aí a gente consegue já adquirir É o free patch Baú de recompensa E ainda a tag no chat, beleza? A tag de membro, né, mano? No chat Então, mano, já vamos que vamos Vamos ver qual patch A gente já vai pegar logo de cara E vamos nessa Galera, se inscreve mesmo Pra estar me ajudando, mano E compartilha com os amigos Eu tenho que sempre estar lembrando Que isso aí vai me ajudar muito, mano Então vamos nessa Vamos que vamos, mano Candy Clicking Simulator Aperta em Player Play Aqui já entramos Obrigado por ter entrado no Ken Studio Roblox Grupo Ganhamos o patch Eu vou fechar aqui isso aqui E vou fechar aqui o chat aqui O jogo tá meio bugado pra mim, mano Não sei o porquê, mano Ah, ele ficou meio bugado Não conseguiu me mexer Peraí que eu já Voltamos, mano E aqui eu consigo me mexer, mano Eu não sei É só olhar pra aqui, tá bugando Deve ter alguma coisa aqui, mano Muito Olha, olha esse jogo Olha isso, cara Vamos olhar o free patch Que a gente pegou Vamos ver aqui Pega um patch com a letra C Como assim, mano? Que pt Olha o patch, mano Olha o patch Que patch engraçado Aqui, galera, ó A gente pode apertar o cliquezinho aqui Olha isso, mano Que da hora, velho Que da hora Que é uma mãozinha toda modificadazinha, ó Que da hora Gostei bastante Aí quanto mais a gente faz aqui Agora vamos aqui em rebite Que a gente pega, ó Vamos pegar um K A gente tá fazendo um K Olha o tanto que a gente tá fazendo agora Olha isso, galera Olha isso Vamos fazer outro rebite Perfeito Outro rebite Olha isso Olha agora, ó Nossa, mano Já começa aí a fazer o rebite Todo jogo de clique, mano É assim, mano É assim que vai nos ajudar A ficar muito mais forte E já utilizo o free patch Como eu falei pra vocês E aqui, galera Vamos iniciar Tem uma coisa muito pesada aqui, mano Eu acho aquele boss ali, ó Deve ser aquele boss, mano Mas eu gostei bastante do jogo Jogo bem bonito mesmo Gostei bastante, mano Que da hora Olha isso Olha esses lugares, mano Difícil acesso e tal Gostei, galera Pra não chegar ali, hein Será que tem mais pulo? Não sei Então, essa é a relação, mano Vamos revelar os códigos Aperta aqui em codes Os códigos eu vou botar aqui Vamos lá Primeiro código, galera É esse aqui, ó Primeiro código é o update 3 Vamos lá Ele ganha cliques Vamos colocar aqui o update 3 Pegamos Vamos agora pro próximo código Que é o 50k de visitas Vamos nessa, mano Vamos que vamos 50k de visitas 30 minutos de gemas, hein, mano Próximo código é event Vamos lá Olha isso Mais 30 minutos de rebites Perfeito, cara Próximo código Free patch Pra gente pegar um patch free Aí Vamos que vamos Beleza Esse código já expirou Já Tá, já expirou, mano Vamos apagar aqui Vamos lá Tem problema não Tem problema não Vamos utilizar aqui Vamos pro próximo código Que é o update 2 Beleza Vamos lá Pegou Vamos pro próximo código 300 likes Vamos ver se esse aqui Ele vai estar funcionando Calma aí É isso aqui não existe, né É uma letra V Esse aqui pegou também Vamos aqui pro próximo código 1k de favoritas Eu acho que vai pegar também, hein, mano Vários códigos tops Pegou também Ah, como é? Code Acho que tá alguma coisa errada, mano Acho que a gente já usou esse aqui, hein Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada 1k, não Então esse código não vai estar funcionando, mano Apaga ele aí, beleza Apaga ele Vamos pro próximo código Candy Vamos que vamos Gostei muito desse jogo, mano Vamos aqui pro próximo código Cam Vamos lá Vamos nessa Ó, esse aqui funcionou certinho Próximo código e último código Release, mano Vamos que vamos O código de patch já tá inspirado, mano E eu achei que ia ter, né Mas não teve o código de patch Mas não tem problema, mano O principal a gente já conseguiu Que foi o patchzinho ali foi patch Top demais Ajuda demais É meio feio, mas Ajuda Dois milhões de gemas, mano Tem muita coisa Eu vou olhar aqui agora, galera Aqui tem um rebito upgrade Tem o super rebito upgrade E tem o robux shopping, mano Vamos aqui no rebito upgrade A gente pode comprar aqui, mano Ó, tá vendo, ó Fast Egg Open 1 bilhão 10 milhões Aqui vai aumentando Quanto você vai descendo Equipar mais 4 pets Eu quero auto Auto click, mano Cadê o auto click? Free auto rebito Auto click é 10 bilhões, mano Então é muita coisa Eu vou aumentar aqui Algo que dê mais, mano Pode ser esse aqui, ó Comprei esse aqui, beleza A gente pode gastar mais 1 milhão O máximo que eu puder 30 Aumentou a velocidade Ou não, né 50 Então vamos aqui apertar, mano Olha o tanto que a gente tá fazendo agora Vários milhões Pra gente pegar o auto click ali De falta quanto, mano Só vou olhar aqui Auto click Free auto click 100 bilhões, mano Então é muita coisa, mano Muita coisa mesmo Tem que fazer vários rebits, mano Então é muita coisa, mano Não esqueça, mano Que esse jogo é muita coisa Tem que fazer Por isso que eu tô gravando Que ele é um jogo novo, mano É um jogo novo Ele atualizou hoje, mano Eu só não tô gostando desse Ó Não vou ser se é pra vocês Ele não trava, não Mas Quando eu vou aqui, ó Pan Acho que é Tenho certeza que é o boss Esse boss tá muito personalizado, mano Olha os Iegs Que da hora, cara Que isso Olha isso É um lobão Caraca, mano De Robux, hein Gostei 149 Robux Ah, não Vou comprar esse pet Vou comprar esse pet Deixa eu ver isso aqui, mano Esse aqui é X300 Esse aqui é 199 Robux Mas eu gostei do outro Vou comprar outro, galera Vou comprar outro Gostei do outro pet Esse aqui é um personagem? Ah, é? Olha o cara Vamos comprar esse lobo aqui, mano Gostei demais Vou comprar ele aqui Ele custa 149 Robux Vamos aqui equipar ele Olha isso, galera Olha isso, mano Que da hora Olha esse pet, mano Vamos equipar ele aqui Pra gente ver Vamos colocar aqui em pets Vamos ver ele Olha ele Olha ele Olha o pet, mano Caraca Todo... Ó, demo pump Todo vermelhão Lobão, mano Que da hora Aqui tem os portais, galera Olha o tanto que a gente tá farmando agora Graças ao pet Aqui tem os portais, mano Olha o tanto de portais Ele é clicker, né, galera É o jogo que é clicker Então pode ter certeza, galera Nossa, até... Até torcer aqui Pode ter certeza, galera Aqui é... Como eu jogo clicker É um jogo muito rápido De você avançar, mano Olha isso Eu gosto dessas ilhas Não Eu queria poder O louco Caiu no chão lá Eu achei que eu ia... Eu achei que eu ia cair mais perto Super up, ó Caraca Deixa eu ver isso aqui Olha esse pet 240 Ó Developer pet Deve ser um developer aqui, mano Que da hora Gostei demais Vou fazer mais rebite aqui Eu não vou gastar mais meu Robux Porque assim, galera Eu tô economizando, mano Quando eu vi a atualização Eu vi o jogo aí Top demais Pra gente fazer, né, mano Vamos nessa Vamos que vamos Ah, mano A gente vai comprar Tenho certeza que a gente vai comprar, mano Esse aqui, ó Vamos aqui Agora é isso Olha Autoclick Cadê autoclick? Free autoclick Ah, lembra? É 100 bilhões Então é muita coisa, cara É muita coisa mesmo Ele custa quanto aqui, ó? Se a gente apertar aqui, ele aparece Ele custa 149 Robux, mano Então É Top Barato, né, mano? Mas eu não vou gastar Vai depender desse vídeo Vocês vão pegar bastante visualização, mano Aí compensa eu gastar Pra trazer Olha o pet, cara Olha esse pet Aqui é o pet demais, mano Olha isso Best pet É o melhor pet Olha isso, mano É o Donimus muito É o Donimus demo Eu acho que é isso, mano Muito incrível mesmo Thank you for playing Obrigado por estar jogando Por nada, cara Tranquilo É Convidar friends Ah, mano Se você Mano Olha como pegar esse pet Se você quer, galera Que o seu amigo jogue Que você ganhe esse pet Convide o seu amigo, mano Vou convidar aqui um amigo aqui Salve pro Moisés Salve pro Gabriel Blox Salve pro Tete Game Salve pro Sam Salve Marcelinho Salve Padinho Salve Rodrigo Salve geral Todo mundo que quer ser Os meus amigos aqui Eu vou mandar pro Gabriel Gabriel joga Certeza Mandei pra ele Os outros Opa Os outros meus amigos Também jogam, né, mano Mas eu nunca deixei Todo mundo aqui, né Ó, tem aqui Ó Gostei Free Spin Deixa eu ver Caraca, olha isso Olha esses boosts aqui, ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, pet, pets, 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 pets Ah, vai parar no click Ele vai parar no click Lá sorte, lá sorte, não Lá sorte, não Lá sorte, não Lá sorte, não Rebite Parou no Rebite X2 Rebite Para, para Uma hora de gemas, mano Uma hora Pegou Olha isso, galera Olha isso Uma hora Uma hora, mano Vamos que vamos X2 gemas Olha isso, galera Vou fazer gemas agora Pra vocês ver Como é que vai estar Olha isso Caraca, mano Muito top mesmo Gostei bastante Muito incrível A gente tem que pegar Esse free autoclicker, mano Gostei do jogo Que ele não é fácil, mano Quando o jogo não é fácil Compensa demais, mano Então vamos nessa Vamos nessa, meu, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Pegamos aqui mais um 6 bilhões Dá pra gente fazer o pre-grade Eu tenho que fazer os pre-grades Lá, mano Lá, meu, mano Vamos aqui Vamos, mano O que é isso Deixa eu ver Ah, eu tenho que fazer o pre-grade Super re-bits, né, mano Aqui, re-bits Aí tem aqui do lado Super re-bits Deixa eu ver Como aí Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada, né, galera Super re-bits Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver 5 re-bits 5 bilhões É isso mesmo Ah, a gente tem que gastar, né, mano Deixa eu ver os pets de Robux, mano Esse aqui 200, 200 Ó, top Nossa, mano Esse aqui é de Robux? Olha aí, galera Você ganhou um pet de Robux, mano E não sabia Que da hora Gostei Gostei da ideia, mano Vou botar no meu jogo Gostei da ideia, galera O melhor pet é esse aqui, ó Olha esse pet OP, mano Que isso, cara É muito bonito mesmo E tem muito pet de develop, né, mano De desenvolvedor, ó Esse pet aqui é o mesmo de lá? Não, né, não Esse aqui é muito OP, mano Muito OP Aqui tem os boosts Tem as passes aqui em cima E até que as passes não são tão caras, mano Não são tão caras Tá razoável pra eles Gostei Gostei demais E pro jogo clicker, mano É um jogo muito interessante Eu gostei muito Com os minutos de vídeo Tem dois minutinhos Gostei Mano, dá o seu pneu aí embaixo O que você achou desse jogo, mano Comenta aí embaixo O que você achou mesmo E olha que eu fiz pouca coisa, mano Tem mais coisa ainda Que eu tenho que conhecer no game Mas eu resolvi revelar Todos os códigos aqui pra vocês Todos os códigos secretos Sem ser secretos Mas são todos os códigos pra vocês Tem pé de youtuber aqui também, ó Caraca, deixa eu ver isso Ah, vou querer Vou querer ver aqui agora Esse Greenhawks Acho que esses youtubers Tipo internacional, né, mano Olha o Kokei Salve o Kokei Boy, mano É nóis Será que tem pet do Jeff Blocks, mano? Não me diga, galera Será? Caraca, mano Do céu Jeff Blocks Caraca, velho Tem o pet do Jeff Blocks, mano Se ela faz Caraca, galera Tem o pet do Jeff Blocks A ver o Jeff Blocks Que somos juntos É nóis A Dark Craft Tem vários, mano Tem vários pets Será que eu vou conseguir pegar os raros ali? Tá pegando o boot? É o repetir, de certeza Aqui o YouTube Que eu conheço aqui Tem o Jeff Blocks, Kokei Boy Tofu E esse aqui deve ser de algum cara muito famoso Isso aqui é do Tofu Eu conheço o cabeleu, mano Então, galera Muito obrigado Que assistiu até aqui, mano Deixe o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder o vídeo postado Compartilhe com os seus amigos, mano E não deixe de se inscrever aí Para ajudar o Installer Blocks A ficar com mais inscritos E bater a meta de 20 mil inscritos, mano Que eu estou querendo bater essa meta, mano Eu não consigo nem expressar Tanta felicidade que eu estou, velho Estou muito feliz Muito obrigado a vocês, mano Muito obrigado a vocês de tudo do meu lado Que estão comentando aí sempre Nos vídeos Então, galera Compartilhe com um amigo seu, mano Mano Vai ser uma coisa rápida Vai ser uma coisa de graça Que você vai fazer Para me ajudar, mano Então, eu vou ficar muito feliz Se você fizer isso por mim Compartilhar E pedir para as pessoas se inscrever Então, se não for inscrito Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder o vídeo postado Compartilhe com os seus amigos E deixe o seu like Olha isso Tome Vá Jogue Para lá Para cá Chamou Olha os caras top aqui, mano Cada um do top 1 O mais top que tem aqui É esse aqui, ó O clicker Top 1 clicker É o... É o... É o bacon? Nossa, o bacon é o top 1 clicker Então, valeu, galera Até o próximo vídeo, mano Não se esqueça De deixar o seu like E comentar Para ganhar o seu coração Valeu, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau 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 Tchau